As investigações já começaram desde a sequência do que o crime ocorreu. O que é que vocês já conseguiram de informações que podem ser repassadas? Logo quando ocorreu o crime, começou a investigação com o exame pericial. E agora nós estamos aguardando, isso deve demorar um pouco o que é normal, o exame datiloscópico, ou seja, a coleta das impressões digitais. Também foi feito exame para coleta de material biológico, ou seja, se deixaram com fio de cabelo, tomaram refrigerante e jogaram a latinha no chão, isso vai poder ajudar bastante, bem como o próprio exame pericial no local do crime. Isso foi as investigações do primeiro dia. E isso vai poder nos ajudar mais para frente, e não vai ser agora, para confrontar com dados eventuais suspeitos que nós vamos confirmar. Já tem confirmação de quantas pessoas participaram desse crime, se era um crime prometitado, se eles já estavam há algum tempo fazendo levantamento do lugar. Não posso entrar em muitos detalhes acerca da autoria, mas a gente pode falar o seguinte, foi um grupo bem organizado para cometer esse crime, e nós estamos tentando confirmar as primeiras pessoas, diante das informações já recebidas, mas depois pegando, sendo meio certo, que confirmando algumas autorias, nós vamos conseguir espalhar para os outros de forma bem mais fácil. Bom, eu tive a oportunidade de ver a sua primeira entrevista, doutor, e a gente viu que o senhor confirmou que eram todos brasileiros, e que não eram de Foz do Iguaçu, mas eles tinham ligação com algum criminoso de Foz do Iguaçu para poder fazer esse crime? Esse é um ponto bem importante para a nossa investigação, é bem evidente que são pessoas de fora, né? E o nosso trabalho, acho que talvez o mais difícil, no primeiro momento, é saber quem são as pessoas de Foz do Iguaçu que ajudaram. Nós já temos várias pistas, vários indícios, baseados no que as pessoas não se relataram, para a prova testemunhal, mas ainda tem que confirmar. Porque eu percebi que o resultado dessa perícia é o que vai dar um encaminhamento melhor para essas investigações, doutor. É, a perícia vai só ser útil, aparentemente, se nós tivermos o dado inicial da autoria, né? Para confirmar. E a investigação está caminhando para isso. A nossa dificuldade vai ser desmantelar essa organização inteira, né? Não pegar um ou outro só que nós consigamos. Aquela informação que a Polícia Nacional do Paraguai passou, que o avião já partiu para a Bolívia, vocês trabalham em conjunto nessas investigações também, doutor, ou somente aqui? É, na verdade, os crimes que ocorreram aqui no Brasil, a competência para a atribuição para investigar aqui é nossa. Mas como teve a informação da Polícia do Paraguai, e a gente conversa com eles todo dia, que a Ana Ana foi para lá, a troca de informações é bem natural, como da mesma forma, quando acontece crimes lá, com repercussão aqui, a gente acaba auxiliando eles. E sabe-se por que essa aeronave foi roubada? Qual que era a intenção desses criminosos? Há especulações que foi para a tráfego de drogas, né? Isso também seria a conclusão mais evidente, mas...